Excesso de velocidade, consumo de bebida alcoólica ao volante e atrasos nos aeroportos estão na mira da fiscalização. Nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal realiza a operação rodovida para evitar acidentes no período de festas. A ação só termina depois do Carnaval, em 14 de fevereiro. Viajando por terra ou pelo ar, quem se deslocar pelo Brasil no fim do ano conta com operações montadas para organizar a movimentação que fica maior nessa época. Nas estradas, o objetivo da operação rodovida é reduzir o número de acidentes graves, principalmente em trechos considerados críticos. Desde que o projeto começou, em 2011, a PRF já registrou queda de quase 40% do número de mortos em relação à frota. O foco de atuação dos policiais está nas principais infrações cometidas nas rodovias brasileiras. Excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, a falta do cinto de segurança. Os motociclistas também recebem atenção especial. Nos aeroportos, a meta é reforçar a quantidade de funcionários para que os atrasos possíveis sejam poucos. A previsão é que até o dia 10 de janeiro, mais de 20 milhões de passageiros utilizem os mais de 60 terminais do país. Os 15 aeroportos com mais movimento que participam da operação recebem a maior parte dos viajantes. Por enquanto, o limite de até 15% de atraso está sendo obedecido. Desde o dia 10 de dezembro, quando começou a operação, a Secretaria de Aviação Civil registrou quase 90% de pontualidade dos voos. Quem desembarcava no aeroporto de Brasília na véspera de Natal para encontrar com a família, mostrava satisfação com a viagem. Sem nenhum tipo de atraso, o embarque foi feito na hora, a chegada aqui também, está tudo certo. O voo saiu no horário, aqui também chegou no horário, tudo tranquilo para o desembarque. Até estranho, por ser Natal, está bem calmo, bem calmo, tranquilo.